Olha, Instituto de Previdência de Aracaju, isso que você vai ver agora necessário se faz que se leve ao conhecimento do Ministério Público de Sergipe o prédio do Instituto de Previdência dos Servidores da Prefeitura de Aracaju nós descobrimos graças ao WhatsApp 999191008 o telespectador mandou pra mim com foto e Marcos Couto esteve lá hoje de manhã O Cidade Alerta Sergipe veio conferir uma denúncia de um prédio que permanece fechado por vários meses esse prédio localizado na avenida Desembargador Mainar, no bairro Pereira Lobo, zona sul de Aracaju que deveria funcionar o Instituto de Previdência da Prefeitura do município só que ele permanece assim, com as portas fechadas e com correntes na entrada principal e a pergunta que não quer calar desse telespectador é se existe pagamento de aluguel pelo imóvel que está sem funcionar segundo a denúncia Isso aí é um elefante branco Como é que é? É um dos elefantes brancos que o país tem Por quê? Porque foi feito no final da gestão do João e não sei pra que foi feita essa reforma nem quem assumiu não usa e nem o João usou Eu acho que vai fazer um ano, foi em janeiro que houve a inauguração, né? Mas até hoje não apareceu ninguém e fica aí a mercê dá sorte da gente porque é um risco Perigo até pra quem comercializa aqui como a senhora Com certeza O engenheiro da obra pela Prefeitura de Aracaju, Jean Oliveira, traz detalhes sobre o prédio da Aracaju Previdência O prédio é alugado ou é próprio? Próprio E por que ele permanece fechado? Porque ainda não tinham sido concluídos alguns projetos complementares aprovações com a Energis e Corpo de Bombeiros e por que ainda faltavam alguns serviços ainda ser concluídos serviços finais mas ainda não tinham sido concluídos Só isso Agora, esse prédio, ele foi inaugurado na gestão atual ou na anterior? Na gestão anterior Então ele chegou a fazer uma inauguração, mas sem as condições necessárias? Foi inaugurado, mas não foi ocupado Houve uma inauguração, mas não foi ocupado E a previsão de mudança, de sanar todas essas pendências Tem uma previsão na Prefeitura? Acredito que ainda este ano Estamos trabalhando para isso Quando o fato acontece, a notícia aparece Com imagens de Fábio Jaciú, que apoia o de Carlos Pipe Marcos Couto, direto da Prefeitura de Aracaju para o Cidade Alerta Sergipe Gilmar Quer dizer, o Instituto de Previdência e o prédio inaugurado no ano passado Sem condição nenhuma de funcionamento Hoje é dia 14 de agosto 14 de agosto Já no ano subsequente Continua lá E talvez seja Colocado para funcionar este ano É coisa para o Ministério Público E aí